E eu queria dizer pra você, irmão, que eu, Lucas, eu vivo no armário. O cara só faz esse corte na internet. Pastor declara estar no armário. É verdade, irmãos. Eu deixo o meu monstro dentro do armário. Quando o meu filho ou a minha filha estiver com um pesadelo à noite e falar papai, vem cá, tem um monstro no armário, eu vou dizer, é só eu mesmo, filho. Pode ficar tranquilo que é o papai. Jesus tá dando um jeito no monstro, fica tranquilo. Então, irmãos, ser dominado pelas próprias compulsões é uma relação animalesca. E tá muito fora do projeto inicial de Deus, amém? Vocês entendem isso? O projeto que Deus desenhou lá atrás, no Éden, não é esse monte de gente com compulsão que não consegue dizer não pras próprias fraquezas. Esse não é o projeto de Deus. E aí, eu queria dizer com você, falar com você que sempre disse, defendeu, você da internet, que sempre defendeu que as pessoas saíssem do armário. Eu queria dizer pra você que aconselhar alguém a sair do armário com relação à homossexualidade é o mesmo que dizer pra sua filha de 11 anos ir em frente com seus desejos pelo garoto da escola. Qual é a diferença? Se eu tô dizendo pra um adulto, vai pra cima, cara, tem vontade de fazer, faz, sai do armário. Eu tô dizendo a mesma coisa, menina, filha de 11 anos, vai pra cima. É legítimo. É a mesma coisa que você dizer pro marido da sua filha que ele deve manter uma relação extraconjugal com a secretária porque se o seu desejo é esse, você não pode reprimir esse desejo, genro. Você concorda com ou não? Concorda o tendão de Aquiles do sai do armário? Porque quando eu digo sai do armário, estou legitimando qualquer pessoa a tomar decisões pelos próprios impulsos. Ou você dizer pro seu vizinho pedófilo continuar com as práticas de pedofilia já que ele nasceu assim. Pedófilo nasce assim, irmão. Nasce com essa distorção de caráter. Se ele nasceu assim, deixa o cara ser pedófilo. Afinal, seria um absurdo você mutilar a sua essência não praticando a pedofilia. Sai do armário, pedófilo. Você faz isso? Aí alguém vai dizer, Lucas, mas o pedófilo faz mal pra uma criança. E se for consensual? E se for uma criança de 12 anos de idade com um cara de 45 e ela dizendo eu quero ter relação com ele? É consensual. Você vai dizer pro pedófilo, sai do armário? O que pauta a nossa vida não é o nosso impulso. O nosso impulso a gente deixa preso dentro do armário e espera Jesus tratar com os nossos impulsos. Mas até lá ele vai ficar preso. Mete um cadeado lá, irmão. Faz qualquer coisa. Hebreus 12, 4 fala que na luta contra o nosso monstro a gente ainda nem começou a sangrar ainda. Você nem se amarrou no pé da cama ainda pra não ir ver a sua amante. Você não fez isso. É desonesto você dizer que você fez tudo que você podia. não pode. A Bíblia fala que não é verdade. Você diria pro irmão com tendências suicidas pra ele sair do armário? Ele não vai fazer mal pra ninguém. Você fala isso? Sai do armário? Porque você tá dizendo e você concorda comigo que o seu impulso seja ele qual for não deve ser seguido. O que pauta a nossa jornada é a vontade de Deus não a nossa própria vontade. É herói a vontade Obrigado.